Então pessoal, dando continuidade aqui a análise da plaquinha USB pessoal, é o seguinte pessoal, eu consegui perceber o seguinte As tensões, como eu falei para vocês, as tensões de 5V, está normal, na verdade ela recebe da placa a tensão mais alta, acho que é uns 10 a 12V E converte aqui, tem um conversor aqui que vai converter para 5V E fiz o teste do cristal, que em uma outra placa que eu não consegui consertar o amigo, até disse assim, trocou o cristal? Eu tinha trocado o cristal, nessa daqui eu vim também, troquei o cristal, fazer um teste, não funcionou E ao medir as tensões aqui, eu percebi que tinha de 5V, só que ao medir nesses outros capacitores aqui Eu percebi que não tinha a tensão de 3,3V, a qual eu percebi que tinha que ter, porque tem escrito bem aqui também 3,3V Não está dando para focar aqui, mas eu percebi aqui que marca 3,3V e eu medindo essa tensão aqui, enquanto nenhum não tinha 3,3V A única tensão que tinha era 1,8V, então eu cheguei à conclusão que estava faltando essa tensão de 3,3V Onde eu tive a ideia de seguir essa trilha dos 3,3V para ver onde ela dava a origem E mais, injetei os 3,3V de uma outra fontezinha aqui E quando eu coloquei os 3,3V, acendeu o ledzinho, ela ligou, funcionou normal Então eu, beleza, só falta os 3,3V mesmo Porque na verdade essa plaquinha, ela trabalha com 5V, são 3 tensões 5V, ou melhor, é 4 tensões, que ela recebe uma tensão mais alta, baixa para 5, baixa para 3,3V E também tem uma outra tensão de 1,8V Lembrando que na outra placa que eu tentei o conserto, tinha todas as tensões Isso aí, estava todas as tensões normais Já nessa aqui não, nessa daqui, tinha a tensão entrando normal, tinha 5V, tinha 1,8V e não tinha 3,3V Vamos analisar aqui, pessoal Está um pouco ruim de mostrar para vocês Eu retirei aqui dois capacitores aqui para facilitar Porque na verdade a origem aqui dessas tensões de 1 Pronto, a origem das tensões de 1,8V e 3,3V É nesses dois transistores em SMD Que vocês podem ver aí Aí eu tirei os capacitores para ter melhor acesso aos transistores Que na verdade, pessoal, são reguladores em SMD Beleza, pessoal? Esse aí da esquerda É que é o regulador de 3,3V E o que está escrito nele em cima? 6,6,2K Está certo? 6,6,2K É um regulador de tensão Entra 5V e sai 3,3V O qual não estava saindo esses 3,3V Beleza? O da direita É o regulador também, está escrito nele 6,5K5 Acho que é mais ou menos isso 65K5 Que é um regulador Um regulador de 1,8V O qual estava normal e tem a tensão normal E, graças a Deus, por sorte que eu tinha uma outra placa aí Que esse regulador estava bom Então eu fiz a substituição do mesmo aí Vocês podem ver, já está substituído Então já liguei a placa Funcionou Certo? Só falta eu colocar de volta aqui os Dois capacitores que eu retirei Claro que eu vou colocar ele de volta aí E, feito essa manutenção Isso conserta essa substituição aí Desse regulador A placa Voltou a funcionar normalmente Beleza, pessoal? Então fica aí a dica para vocês Agora eu vou só Colocar o capacitor Fazer a montagem ali E mostrar para vocês A plaquinha funcionando de boa Pronto, galera Aqui já está No ponto a plaquinha aqui Está certo, pessoal? Só no ponto aqui de fazer o teste Beleza? Aqui só falta mesmo Parafusar tudo direitinho aqui, né? Mas eu vou testar aqui primeiro Fazer o teste Se tiver ficado tudo ok Aí eu ainda vou Dar um grau ali na caixa Mesmo ali Ver a ligação dentro O alto-falante Tweet Tudo mais Preciso dar um grau lá E vocês se atentem também Quando vocês pegam Uma caixa dessa aqui Qualquer caixa amplificada que seja Na verdade Para fazer uma manutenção Ou até mesmo um som Vocês tem que verificar Que esteja com defeito Na saída de áudio Estou de queimar Vocês verifiquem também As caixas do alto-falante No caso, né? Para quê? Porque quando queimar a saída Pode ser que aconteça De queimar também A bobina do alto-falante Ficar em curto Só para vocês terem uma ideia Eu já tive um problema Desse tipo Onde a caixa voltou Umas duas vezes E um detalhe O alto-falante Estava tocando Entendeu? O alto-falante estava tocando Só que estava alterado E eu não Passou desapercebido, né? E a última vez Talvez duas, três vezes depois Eu disse Aqui tem alguma coisa errada E aí eu fui realmente Fazer o teste no alto-falante E vi que ele estava Com a bobina alterada E aí era só queimando saída Então eu fiz a substituição Da bobina E o problema foi resolvido E a caixa não voltou mais Entendeu? É por isso que é importante Mesmo que ele esteja tocando ali Mas verifique direitinho Como tinha para a impedância ali Outro sinal também Que pelo menos dessa outra vez Eu não sei se é porque Já tinha queimado bem mais mesmo Quando eu fiz o teste Na lâmpada séria Eu percebi que Quando eu aumentava mais o volume Ela dava o sinal Lá na lâmpada, né? Só que antes Eu não me atentei com isso Ou então não estava também Tão curta ainda A bobina do alto-falante Mas aconteceu isso daí Então vamos lá, né? Vocês podem ver Já piscou a luzinha vermelha Indicando aqui que a placa Já tem todas as extensões normais Olha só Piscando direitinho aí, ó Deixa eu aumentar aqui A tecla também tão boa Voltando Passando É isso aí galera Tudo sob controle Tudo certinho Agora vamos Dar o grau lá na caixa Fazer a montagem lá E quando tiver Tudo nos seus conformes Eu volto mostrando pra vocês Só a caixa já montada E funcionando no próprio alto-falante Dela mesmo Beleza pessoal? Então é isso aí Vamos lá Pronto pessoal Aqui eu já Desparafusei aqui o alto-falante Tá certo? Pra dar uma verificada aqui E o que que acontece aqui Galera É Percebi que já foi soldado aqui Uns fios Onde o original O fio da Twitter Não vem soldado aqui Tá certo? O fio da Twitter Já sai lá da própria caixa Tá certo? E tava solto Isso daqui Então eu vi que aqui Já foi mexido Tá certo? Então por isso que eu já vim Verificar, né? Pra ver se tá tudo sob controle Vocês podem ver O fio da Twitter Ele dá origem aqui Passa por esse transformadorzinho Já no ponto de ligar na Twitter Direto Tá certo? Então O que eu quero mostrar mesmo Pra vocês pessoal Olha aqui a ideia da galera Foi show de bola aqui ó Aqui é a frentezinha Do Antuíta, né? E aí como queimou a Twitter O cara colocou um alto-falante Ficou show de bola Ficou colocado aí Um capacitorzinho Pelo menos o cara Colocou um capacitor Beleza, né? E aí eu fiz um teste aqui Até que toca Fica Dá um som Não tem na Twitter Dá pra quebrar um galho, né? Mas fica mais Pra som de corneta Na verdade Do que de Twitter, né? Mas Beleza Tá certo aqui O valor do capacitor Capacitor de Twitter mesmo, né? Certo mesmo Pra usar aí no Twitter E E é o seguinte pessoal Aqui eu vou Falar com o cliente aqui, né? Pra ver se ele vai Mandar substituir, né? Colocar um tweetazinho mesmo Eu tenho Aqui uma Uma opção aqui de Twitter, né? Um drivezinho Que fica Show de bola, né? Ele faz a função de Twitter E de corneta também Então Eu vou perguntar se o cliente quer Se ele quiser Eu volto aqui mostrando pra vocês aqui A substituição aqui Por essa Twitter aqui caseira Tá certo, pessoal? Pronto, galera Aqui eu já entrei em contato com ele Ele aceitou Ele disse que eu poderia Adaptar E é esse aqui Que eu tenho aqui no momento, pessoal Tem essa bocazinha aqui Que tá certinho lá E esse Drivezinho aqui também Que é enroscado nela aí, ó Então Eu vou fazer a ligação original mesmo, né? Vou Isso aí eu vou retirar Ninguém não vai mais usar Né? E aqui Eu vou Fazer a ligação dela Vindo mesmo direto Lá da caixa, né? Não vou mais ligar aqui Que eu já Até cortei já Deixei só o fio dos alto-falantes mesmo Certo? É E vai ser ligado Vindo lá do transformador Lá de onde eu mostrei pra vocês Lá do Do amplificador, né? Então Já tem as saídazinhas Tudo direitinho aí Né? Próprio mesmo pra tuíta Não sei por que Que ligaram daquela forma lá, né? Mas Enfim, né? Vamos fazer aqui do jeito Que vem Original Tá certo, pessoal? Então é isso aí Pronto, galera Aqui já estou com ela montada já Tudo O seu devido local, né? Tanto alto-falante Como o amplificador, né? Tuitazinha ali Que está com a frentezinha de corneta, né? Como eu falei pra vocês Faz as duas funções, né? Agora vamos testar, né, pessoal? Nada melhor agora do que testar Vamos testar aqui Pra gente ouvir, né? Vamos ouvir a bicha Tocando aí Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês Amar Já conheço o novo Escuda só, papai Chegou a bicha Pra tocar aí Tocando os paredores do Brasil Bom Assim, ó Agora é diferente Ai, não sabe de valer Não já se vão Não chama Foda Então é isso aí, galera Espero que você tenha gostado Se tiver gostado aí Deixa o joinha Verifique se você já é inscrito no canal Se você não for inscrito Se inscreva E ative o sininho das notificações Valeu, galera E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser